Renato, qual é o papel da governança neste momento de uma corporação no Brasil e no mundo? Boa, Ana Paula, prazer falar com você e com todos que estão nos assistindo. Eu reputo que no caso dessa tria de SG, é importante a gente ter alguns pontos de fundo que possam nos nortear. O primeiro ponto é o seguinte, quando se fala em SG, a gente está dizendo de metas, de compromissos, que no fundo não são compulsórios. Então, vamos partir dessa primeira, que é importante. Não existem metas compulsórias de SG para as empresas. Todas elas são voluntárias. Porém, fazê-las é um diálogo que a empresa tem com a sociedade e um compromisso com a sua perenidade e com a perenidade do planeta. Então, é importante a gente colocar que tudo que a gente está vendo, essa onda de SG extremamente importante, todos os dias lemos a respeito disso, tem alguma pesquisa nova, alguma informação nova, se trata, na verdade, de um movimento muito importante, mas que o engajamento das empresas se faz de forma voluntária. Bom, partindo dessa premissa, e quando a gente fala do E, que é o meio ambiente, fala do S, que é um desafio enorme no país de desigualdades como o nosso, que é o social, o G pouco se fala. E o G é justamente o compromisso estratégico que a empresa tem com essa questão toda de estabelecer uma meta, um compromisso, um pilar estratégico do seu negócio de longo prazo quando se trata da questão do respeito ambiental, da questão da preservação do meio ambiente, a questão social, o seu compromisso de engajamento e a questão também econômica. Como é que é o diálogo entre essas três partes? Então, eu diria que a sustentabilidade, e aí pego o exemplo nosso da Vivo, Ana Paula, a sustentabilidade é algo que a gente vem discutindo a longo prazo. É só lembrar o seguinte, em 2004, relembrando que em 2015 é que teve a cúpula do milênio da ONU, que surgiram as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2004, já a Vivo tinha lançado a Telefônica Brasil, o seu primeiro relatório de sustentabilidade auditado pelo GRI, por aquele padrão que você sabe que é um padrão extremamente rigoroso, que até hoje é o padrão considerado o padrão mais rigoroso, de auditagem de ações ambientais, sociais, econômicas, enfim, esse processo de sustentabilidade e que hoje se traduz como ESG. Em 2015, quando foram publicadas as ODSs, o Grupo Telefônica já estabeleceu metas globais. Em 2016, nós já tínhamos um Comitê Global de Sustentabilidade do Grupo, do Grupo em todos os seus 14 países. Em 2018, passou a ter no Brasil, dirigido pelo CEO. E no ano passado, no iniciozinho do ano passado, o Comitê de Sustentabilidade, existe o Comitê Executivo de Sustentabilidade que é presidido pelo CEO, mas um Comitê de Sustentabilidade, ele passou a ocorrer também como um Comitê que assessora o Conselho de Administração, que, como você sabe, é o órgão maior do ponto de vista de governança numa empresa de capital aberto, como é o caso da Telefônica Brasil, da Vivo. Então, eu te diria assim, o compromisso de longo prazo, ele estabelece uma governança, que é o que temos, e que é extremamente sólida, onde a estratégia de sustentabilidade, ela perpassa da experiência ao cliente, a questão da ética e transparência, as questões que envolvem a diversidade. Em outras palavras, são seis pilares em que nós temos essa estratégia, que é, como eu disse, de longo prazo, ela não surgiu agora, e que acabou resultando, felizmente, em alguns feitos que... Claro que é uma jornada que não para, mas que nos fez, de alguma forma, atingir antes do que a média. Por exemplo, em 2019, nós já éramos carbono neutro. Nós já neutralizamos o carbono. 2019. Hoje em dia, se estabelecem metas para o futuro. Nós já tínhamos 100% da nossa energia renovável. 2019. 20% do bônus dos executivos já era atrelado a questões do ISG. Então, e mais, o ano passado, Ana Paula, aqui foi muito interessante, nós aplicamos para o índice mais importante global nesse segmento, que é o Dow Jones Sustainability Index, é o índice do Dow Jones, e nós conseguimos um crescimento de mais de 16%. A Telefônica Brasil Vivo. O resultado disso é que esse crescimento foi o maior registrado no Dow Jones em um ano por uma operadora de telecomunicações. E nós fomos considerados, segundo o yearbook do Standard & Poor's, como a empresa industry mover, ou seja, a empresa que moveu o setor em sustentabilidade no ano passado. Então, é uma jornada que eu te diria que ela só foi possível justamente por ter uma estrutura muito bem sólida do ponto de vista de governança. Você colocou que tem o comitê, com o CEO à frente, tem o conselho de administração. Eu te pergunto, qual é o papel dos funcionários? Porque toda essa estratégia passa também pelos funcionários. Como é que vocês conseguiram cooptar os funcionários para que eles entendessem o papel da governança? do ESG, da ESG, no sentido que você tem que ter a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e toda essa parte de compliance e transparência? A tua pergunta é ótima, porque a gente na Vivo, nós entendemos que o processo de engajamento para a questão do ESG, ela exatamente começa de dentro para fora. Se nós não tivermos isso muito bem estruturado dentro da empresa, não adianta nós irmos para fora do prédio, dos edifícios da empresa, das centrais, porque nós não vamos conseguir ter genuinidade, ter autenticidade no engajamento. Então, eu vou te dar um exemplo. É um programa que está em curso, inclusive com uma ação de comunicação bastante forte, que é o programa Recicle com a Vivo. Então, o que nós detectamos? O Brasil é um dos países que justamente pelo fato de ter mais horas em termos de conexão de internet e também a pandemia ajudou nesse processo, como você sabe, já reportou, nós chegamos a ter mais de 45% de acréscimo nas redes domésticas por conta das pessoas estarem trabalhando nas suas casas e até hoje isso continua de alguma forma. o lixo eletrônico, os resíduos eletrônicos, nós estamos falando de cabos, de roteadores que não estão mais sendo usados, teclado, controle remoto, baterias, enfim, esses resíduos todos foram se juntando e a gente detectou que o descarte disso estava sendo um descarte absolutamente, por falta de informação, por falta de informação, ele estava sendo inadequado. As pessoas estavam descartando junto com garrafa PET, com embalagem vazia de leite, está certo? Do mesmo lugar. Enquanto que, na verdade, esse resíduo é um resíduo rico, ele pode voltar para a indústria, ele pode ser reciclado e existem recicladoras especializadas nesse tipo de material. Bom, nós criamos um programa chamado Recíclico a Vivo onde nós, o ponto de partida foi convocar todos os colaboradores, não que nós chamamos do dia da reciclagem no ano passado, para que pudessem pegar toda essa tralha nas suas casas e pudessem encaminhar a uma loja da Vivo. Cada loja da Vivo passou a contar com uma urna especializada, desenhada, com o objetivo de ter esse tipo de resíduo lá dentro. Bom, por que a loja da Vivo? Nós temos mais de 1.640 lojas distribuídas por todo o Brasil. Ou seja, o cliente e o não cliente ele pode muito bem levar esse material, é mais prático que ele leve e deposite. Claro que nós estamos também colocando essas urnas expandindo para condomínios, outros espaços também, mas de qualquer forma foi levado. Nós chegamos a ter quase duas toneladas em um dia só numa ação dos colaboradores. Em um dia só. Ao longo do ano nós tivemos 7.6 toneladas no ano passado. E esse ano nós queremos atingir 9. Então, esse engajamento ele é fundamental porque com isso as pessoas se sentem próximas desse processo todo e elas entendem. E outra coisa, Ana Paula, que é importante, nós estamos falando também de uma questão geracional. Está comprovado que os próprios millennials eles são duas vezes, tem um estudo do Morgan Stanley que mostra que os millennials eles são duas vezes mais propensos a comprar produtos e negócios responsáveis e negócios que tem essa questão de SG de forma genuína do que dos outros tipos de negócio. Então, o que eu te digo é esse engajamento que é um engajamento de dentro para fora para que possa justamente dar base e o colaborador quando ele vai numa loja ele sente que existe autenticidade mesmo do colaborador ou melhor, o cliente quando vai na loja ele sente que existe autenticidade do colaborador que está atendendo ele e está encaminhando o material para que ele coloque na urna. Então, é de dentro para fora. No campo da diversidade a mesma coisa. A gente só pode ter e praticar a diversidade se dentro da empresa isso é um pilar realmente bastante forte estratégico. nós, por exemplo, nós temos ali no início do ano nós abrimos um programa de trainee e estabelecemos como uma meta ter 30% de representantes da raça negra. Nós chegamos a 43%. Então, essa mobilização ela foi super importante para que a gente continue caminhando nesse movimento. Então, é de dentro para fora. A Fundação Telefônica Vivo que atua na educação da escola pública nós também temos movimentos de voluntariado extremamente fortes. Vamos ter agora em outubro o Dia do Voluntário onde o objetivo é aproximar o colaborador o nosso colaborador interno dessas ações que possam ajudar que possam colaborar instituições e escolas públicas que no fundo é talvez na parte social o maior desafio do Brasil. Não vamos esquecer que a pandemia foram foram meses e meses de escolas fechadas e segundo inclusive análises de especialistas nós podemos ter um atraso de quase 20 anos na evolução da educação na escola pública. Mas é isso é de dentro para fora Ana Paula. Quando você coloca essas suas metas fala desses projetos eu queria te perguntar para este ano o que você definiu como a sua expectativa para você chegar em dezembro e dizer assim poxa valeu o ano de 2021 qual é a sua estratégia em termos de companhia? Bom a estratégia nossa vamos lá de um ponto de vista muito objetivo a estratégia nossa na questão vamos por partes aqui na questão ambiental nós não queremos emitir mais nós diretamente emitir mais do que 81 mil toneladas de CO2 de gases de efeito estufa nós não queremos emitir mais do que isso então isso daí é um limite que nós estabelecemos com todo o crescimento da empresa o ano passado para você ter uma ideia com um ano muito atípico onde ficou muito tempo nós tivemos 78 então esse ano que tem um ano de retomada nós não queremos ter mais do que 81 isso implica um trabalho extremamente intenso internamente onde a gente olha frotas frotas dos automóveis da empresa onde a gente vê emissão a questão de ar-condicionado que é muito importante para centrais para os edifícios e onde a gente vê também a questão de geradores então nesse contexto esse é um compromisso interno com várias áreas envolvidas em que a gente está focado o outro ponto importante também é é que a gente está envolvendo a cadeia de valor a gente entende que não adianta a vivo tão somente até por conta da nossa responsabilidade como líder empresa líder em telecomunicações Ana Paula nós não podemos entender entender que o nosso trabalho está feito se simplesmente dentro de casa a gente resolver a nossa atuação não nós precisamos atingir toda a cadeia de valor então o que nós fizemos nós pegamos os 1300 fornecedores da empresa e analisamos desses 1300 quais são aqueles que são que tem potencial ou estão emitindo mais gases de efeito estufa pela característica da atividade bom o resultado que nós fizemos um corte de 115 e nesses 115 fornecedores nós estamos já desde o início do ano fazendo um trabalho super intensivo de mapeamento e colaborando inclusive com consultorias para fazer o mapeamento de quanto que é a emissão de cada um desses fornecedores e como fazer um processo em que eles possam ter uma jornada tal qual tivemos para haver esse tipo de redução nosso objetivo 39% a menos de emissões até 2025 e zerar as emissões líquidas desses fornecedores até 2040 e isso daí vai depender evidentemente de cada caso porque desses 115 você tem fornecedores de várias origens de várias atividades diferentes isso na parte ambiental além do que nós anunciamos ontem uma extensão da geração distribuída da empresa em energia limpa hoje como eu te disse desde 2019 nós já temos energia renovável mas essa energia renovável parte dela é por meio dos IRECs ou seja de certificados de energia renovável o que a gente está querendo fazer produzir energia própria limpa origem solar hídrica a partir da compostagem então com todo esse processo nós aumentamos e anunciamos ontem que nós vamos ter de 75 originalmente usinas por meio dessa energia limpa nós aumentamos para 83 então até o final do ano nós vamos ter final do ano que vem nós vamos ter 83 usinas funcionando e com isso a própria origem da energia da empresa passa a ser uma energia limpa essas 83 Ana Paula nós já temos 17 em funcionamento esse ano então a última inclusive foi em Caruaru a partir de uma de compostagem de lixo ali uma usina para trabalhar com a questão dos gases e transformar isso em energia então esse processo é um processo também de limpeza da nossa matriz de origem e com isso a gente compra menos certificados e passa a ter cada vez mais uma origem limpa então eu te diria assim que o nosso nós temos um objetivo de em 2025 nós sermos Net Zero em que sentido a vivo a vivo Net Zero em que sentido onde nós vamos continuar o que a gente tiver que comprar de crédito de carbono porque evidentemente nós vamos continuar utilizando o ar-condicionado vamos precisar utilizar geradores etc faz parte da operação econômica que nós façamos não só com projetos de preservação que é o que a gente faz hoje com por exemplo o projeto Red Jari que é um projeto do Amapá do Pará e do Amapá que protege uma área bastante extensa lá na Amazônia mas também de regeneração ou seja projetos que vão recuperar áreas já degradadas e portanto aí você tem não é só manter o que a gente tem hoje mas é melhorar a atmosfera com essa com esse com esse processo de crédito de carbono na área da regeneração em suma eu te diria que no campo da energia tem muita coisa sendo caminhada esse processo que a gente está fazendo hoje são metas que a gente vai revisando ano a ano evidentemente na parte social a nossa fundação telefônica vivo estamos com um projeto ali nas escolas públicas agora voltado para o ensino médio e na empregabilidade do jovem onde nós estamos criando um curso de ciência de dados para entrar no currículo do ensino médio da escola pública nós vamos fazer um projeto piloto e vamos anunciar em breve os estados que farão parte com o objetivo de que a gente possa ter jovens aprendizes nessa área que é super importante como você sabe focados nisso isso vai ajudar o mercado como um todo e também continuarmos na nossa jornada da diversidade cada vez mais sermos uma empresa diversa inclusiva bastante interessante você colocar que vocês vão colocar ciência de dados no currículo do ensino médio é uma novidade você está me dando quase que uma exclusiva nesse sentido e qual é a ideia de vocês Renato fala mais um pouquinho porque hoje em dia dados o volume de dados que todas as empresas estão gerando é muito alto então como é formar é a maneira você acha que ciência de dados é a maneira de atrair o jovem para a tecnologia porque há vagas há oportunidades os estudos mostram que falta mão de obra qualificada para trabalhar em TI e ciência de dados é o caminho? nós entendemos que sim estamos fazendo um trabalho esse é um projeto que está sendo estudado já desde o final do ano passado pela nossa fundação telefônica vivo é um projeto bastante robusto porque é a criação de uma de um curso regular dentro das escolas técnicas e do ensino médio que possa fazer com que o jovem da escola da escola pública tanto do ensino técnico como do ensino médio regular ele possa optar como você sabe o ensino médio teve uma transformação existem disciplinas optativas ele possa optar por esse curso de ciência de dados e com isso nós vamos ajudar dois lados primeiro abastecer o mercado a começar pela própria vivo desses profissionais agora nós entendemos que eles estão sendo formados para o mercado como um todo e segundo ajudar nesse processo da empregabilidade do jovem que é algo realmente bastante crítico no país então que ele tenha condições de entrar nesse segmento que é um segmento carente de mão de obra mas que ele possa entrar jovem ainda ou seja ainda cursando o segundo grau o antigo segundo grau o ensino médio ele cursando o ensino médio e ele possa com isso desenvolver carreira e poder crescer dentro das empresas você acredita Renato que isso já possa estar começando a ser colocado em prática em 2022 a nossa ideia é essa nós estamos trabalhando nesse sentido e para a gente encerrar essa entrevista quando você falou de energia a gente está vivendo um momento no Brasil e no mundo a gente vive um mundo no mundo uma situação muito perigosa para o planeta a gente está com mudança climática a gente vê os furacões a gente vê todas essas questões aqui no Brasil há um risco claro de um racionamento de energia por falta de chuva a ideia é se não tiver planeta não tem empresa é isso que vocês é esse o lema da sustentabilidade para que as pessoas entendam o seguinte se não tiver planeta não há negócio não há dinheiro não há sociedade eu concordo plenamente com você e te digo mais semana passada o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET ele divulgou um estudo onde ele colocou que em nove anos de 2010 a 2019 ocorreram perdas de 168 bilhões de reais de prejuízo causados por enchentes enxurradas estiagens todas as ordens está certo em que estudaram mais de 30 mil ocorrências então o que é importante a gente entender é que o SG falar na questão do SG não é mais um ativismo emocional nós estamos ele está fundamentado em questões práticas racionais e que tem muita conexão com o negócio então não é mais uma discussão que fica restrita a fóruns muito localizados de que nós estamos falando ali de uma questão muito emocional etc não é base de negócio e nós entendemos na Vivo que o SG não é mais opção que o SG ele é fundamento para a perenidade do negócio então nesse sentido essa estratégia que eu te comentei e que tem o G como um ponto bastante forte é uma estratégia sólida e de longo prazo ela já vende lá de trás e ela é de longo prazo por quê? porque sem isto não é não há negócio além do que vamos lá uma informação final aqui como você sabe a BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo nós estamos falando de mais de 8 trilhões que dá mais de 6 vezes o PIB do Brasil a carta do início do ano do CEO da BlackRock o Larry Fink foi que risco ambiental é risco de investimento e que eles estão estruturando de forma a não investir mais em empresas que não tenham uma estratégia sólida de neutralização das emissões de carbono além de outras ações também que envolvem o social e a governança em outras palavras é uma agenda também econômica e portanto o ambiental e o social eles deixaram de ser aquela linha antiga que se via do triple bottom line das três é o econômico social e ambiental que juntos formam a sustentabilidade agora é uma relação totalmente convergente está dentro do negócio você não sabe mais e não deveria mais saber separar onde começa o social e termina o negócio onde começa o negócio e termina o ambiental tudo tem que ser gerido de forma conjunta e integrada e aí o